E aí você vai dizer assim, Nepô, quais são as tendências, as macro-tendências para esse novo século XXI? Então a gente viu lá o seguinte, aumentou a população, segundo o nosso amigo Maltos, lá atrás, Thomas Maltos, quando você aumentava a população, você tinha uma crise produtiva, mas para não ter a crise produtiva, o que você tem que fazer? Você tem que dar upgrades, 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 no processo produtivo para equilibrar a oferta com demanda. Então isso é uma coisa que qualquer pessoa vai chegar a esse cálculo e é tranquilo. Agora, o que acontece? Quando você tem uma nova mídia, você tem um upgrade civilizacional. Então a gente tem novos canais, nova linguagem. E aí a gente começa a ter a possibilidade de um novo modelo administrativo. Qual é a macro-tendência? É a descentralização das decisões. A distribuição das decisões com a possibilidade que nós temos com a chegada da uberização. Qual é o grande objetivo quando a gente olha para o Uber? Você tem um problema de qualidade, vamos pegar um caso específico, você tem um problema de qualidade na quantidade. Então o que acontece? Você tem muitos taxistas com baixa qualidade. Você não tem como avaliar os taxistas. A prefeitura não tem condição de fiscalizar todos os taxistas. Então você vai degradando o serviço. Você tem um serviço super degradado, alto custo e você não tem quantidade na qualidade e qualidade na quantidade. E aí você começa a ter problema. Então a uberização, que na minha opinião tende a ser a hegemonia da sociedade no médio e longo prazo, como é que ela resolve? Ela modifica o modelo de comando e controle. Porque com a nova linguagem eu passo a ter confiança nas pessoas que eu não tinha possibilidade de fazer antes. E aí eu passo a fazer as articulações horizontais. Vamos falar mais disso. Então, o que acontece aí? Acontece que a gente passa, a gente tinha uma barreira, isso é fundamental de entender, a gente tinha uma barreira de capacidade produtiva na gestão. E eu não conseguia resolver determinados problemas com o líder alfa, com o comando e controle da gestão. Tudo tinha que ser carimbado, passar pelo gestor, porque o gestor tinha uma plataforma oral escrita, reuniões, telefonemas, cartinhas, documentos, tudo ele tem que ler, tudo ele tem que aprovar. Não é porque é ruim, porque é mal, é porque é a limitação da placa-mãe, da mídia que a gente tinha. A mídia trabalha embaixo e o modelo administrativo é o sistema operacional. Então, eu não consigo mudar o sistema operacional se eu não mudar a placa-mãe. E o que é interessante nesse processo, de entender esse processo, é o seguinte, tem muita gente que acha que vai fazer as modificações, não é que a gestão não pode se aprimorar, você não pode digitalizar processo, colocar tecnologia e tal. Tudo certo, pode e deve. O problema é que a gestão tem um limite estruturante, não é conjuntural, é estrutural. É um limite estruturante, por quê? Porque tudo tem que passar pelo gestor. O gestor controla produtos e serviços, ele controla as pessoas. Quando a gente olha para a uberização, o que a gente faz? A gente tira o gestor de uma série de atividades. Não é que não tem nenhum gestor. O uber tem gestor lá em cima, ainda, na curadoria que a gente tem hoje. Mas o que acontece? Ele não controla as pessoas. Não tem departamento de RH no uber. Se tiver um RH, é um RH só dos 250 caras que trabalham no Brasil. Pequenininho ali. Os outros milhares de motoristas que trabalham no mercado não têm RH. O RH foi todo distribuído e descentralizado para quem? Para o usuário. Esse cara não é bom, esse cara não está bem, o carro dele não é legal, esse cara não dirige bem, o carro dele está fedendo, o carro dele está com problema de amortecedor. E vai tudo na estrelinha. Qual é a grande vantagem? Eu ganho escala nesse processo. Eu começo a ter uma possibilidade de escalar. E aí eu estabeleço o que a gente chama de confiança 3.0, 2.0, uma nova confiança, que é a confiança digital. Eu passo a poder, com o histórico que ele coloca na rede, seja o RNB, seja o Mercado Livre, seja o Uber, seja um vídeo no YouTube, seja no Twitter, eu vou ver quantos seguidores esse cara tem, qual é o histórico que ele tem. Ele atende bem as pessoas? O que as pessoas falam dele? E a partir daí eu começo a ter uma confiança que é baseada em outra linguagem, que é a linguagem dos rastros, que é uma linguagem próxima das formigas, que é uma linguagem em que espécies com alta complexidade, que é o nosso caso agora, passam a utilizar para poder resolver os problemas de sobrevivência e de resistência. No nosso caso tem resistência. Então, qual é a macro tendência? A macro tendência é, eu vou começar a cada vez mais usar esse novo ambiente de comando e controle, porque ele é mais exponencial, porque ele resolve problemas que esse não resolvia. E qual é o problema que a gente tem? A gente acha que o atual modelo, ele pode ser turbinado, que ele pode ser melhorado. A gente vai falar sobre isso. Conclusão que eu cheguei depois de longo e tenebroso inverno, que são dois modelos administrativos incompatíveis. É a primeira vez que isso acontece e por isso eu acho que a gente pode até dividir o atual momento como o Sapiens 1.0, que tinha um comando e controle específico, um modelo de comunicação e controle específico, que você tinha comunicação e administração de uma determinada forma, que veio fazendo upgrades desde então. E agora a gente está indo para um outro modelo, que é um modelo em que você toma decisões com muito mais participação, que você não tinha condições de tomar antes. Então, você por exemplo diz, olha, tal motorista, várias pessoas coletivamente dizem, tal motorista do Uber não tem mais condição de ficar no Uber. Tal motorista do Uber, ele é ok, pô, deveria ganhar cinco estrelas no Uber. Isso tudo é de maneira muito dinâmica, muito rápida. Para quê? Para que a gente possa ir resolvendo os problemas grandes, qualidade na quantidade, quantidade na qualidade, de uma nova maneira. O que é o nodo da questão? Que se a gente não tiver essa teoria da história canadense, que a gente importou, e olhar para a história, observando que a gente está vivendo um momento bimodal, em que desse lado nós temos a gestão, que funciona harmonicamente, de uma forma, linguagem oral, escrita, gestão, controle, comando e controle de produtos, serviços e pessoas, por um gestor, e nós temos desse lado aqui, um outro, uma outra mídia, um outro modelo de comunicação e administração, em que você, em vez de ter o gestor, você tem um curador, e o curador organiza uma plataforma em que o comando e controle das pessoas, dos produtos e dos serviços, é feito através da comunidade de consumo. São duas coisas diferentes. Ah, Nepô, tudo vai virar uberização? Esse é um debate que a gente tem aqui na escola o tempo todo. Tem gente que acha que não, tem gente que... Mas a minha visão que a gente tem observado é o seguinte, todas as lideranças, aonde se pode entrar com a uberização, quem adotou a uberização é líder de mercado. Então, qual é o norte para essa garotada toda, que está fazendo startup? Vamos uberizar. Então, eles ficam tentando ver como é que uberiza todos os setores. E aí tem determinados setores que, obviamente, você vai dizer, ah, uma hidrelétrica, você vai dizer, ah, uma empresa de petróleo. Mas aí as pessoas ficam. Quais são as tecnologias que a gente pode usar para não precisar mais de usar ferro? No caso de metalurgia, no caso de mineração, o que eu posso fazer para substituir o petróleo? O que eu posso substituir a energia? As pessoas ficam procurando. Aí, quando começa a achar, já começa a querer uberizar. Então, o norte que a gente tem que ter é, olha, a gente tem que ir para o problema. Em vez de ficar procurando o que tem de oferta no mercado, a gente tem que ir para a demanda que projeta. Qual é a demanda? Pessoas querem personalização, pessoas querem mais qualidade, pessoas querem redução de custo, melhor atendimento. Quem que está oferecendo isso hoje? É a uberização. Então, aonde puder uberizar, vai uberizar, vai uberizar, vai uberizar. A melhoria que a gente tem que fazer aqui, ok, está melhorando, está fazendo digitalização dos processos antigos, está. Mas as pessoas têm que ter consciência da limitação da gestão, da limitação do que a gente chama de modal 1 e perceber o grande potencial do modal 2. E aí você, então, teria dois ambientes separados, que é o que a gente vai ter que fazer quando a gente vai pensar na migração, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. E aí Obrigado.